Fala rancheiros, e aí? Beleza? Ó, vídeo de hoje eu tô saindo com o João aqui, ó Começo aqui, né? Só pra mim só o nariz, tô resfriado Esse vídeo aqui é um vlogzão, o que que foi, João? Meu pai lavado com bom bril? Cara, você olha isso aqui, você não tinha visto, né? Fala a verdade Já, pô, os cachorros aqui, polimento sai, não sai? Ah, não, não sei Lavadinha técnica Aquele trenzinho lá do Paraguai, que nem era pra eu ter comprado aquela vez, talvez seja isso Ó Só os galão pra ele põe a gasolina, pra não ficar de apia na rua Puxa, velho, louco, senão eu nem lembro de você É... Todo mundo tá perguntando O carro já tá careca de novo, velho Não tem cinco meses, velho, eu falo isso pros outros, cara Já acabou os pneus, velho Um dia eu venho aqui, tá novo, um dia já acabou Não, esse aqui já trocou, velho Ah, esse aqui é o Ling Long, esse aqui já é o Steppe Ó o Malice, ó o Malice Ô, saindo uns pedaços Tá com 190 Cara, tá todo mundo perguntando Cadê o João, o que aconteceu com o João? O João tá aqui, velho Aí O João só não quer gravar, cara Faz tempo, vocês sabem E ele para de me perguntar que carro que ele comprou Que o carro dele Ô, eu não aguento mais Todos os meus vídeos, o cara pergunta que carro que você comprou, velho Eu tô de estrada só agora, agora eu vou ficar andando só de estrada Vai ficar cheiro com a estrada aí Olha o papelzinho aqui, ó Andando só de estrada De violência Cheio de cigarro aqui dentro, bicho Vai inaugurar, né? Ó, ledzinho O pai colocou, filho Ó, counter Cara, eu gosto dessa estrada, o teto é preto, cara Eu só não gosto tanto Eu gostaria que fosse estendida É, seria melhor Fossei estendida seria bacana Tio, tio Malice, hein? Malice e revólver Vamos buscar aqui que eu tô de a pé Vai trompando aí Deu o cartão? É um porteiro novo, hein? Não, é o de sempre Tá É o de sempre Tá 43 mil quilômetros, tá novinho ainda Tá zero na caixa, filho Ainda, né? O freio de mão tá funcionando ainda Ah, tudo zero, velho Carrinho novo, filho Espera abrir, cara Cara, isso é igual meu pai, velho Engenhado O que chama, João? Ai, ai Cara, acabei de pôr um forte Não, é fermento não É comida tóxica, cara Industrial, cara Industrial, é É comida tóxica Ah, mas eu fico ali preso, cara Eu tô ficando doido Tem que comer coisa Sei lá, velho Acho que isso padaria Melhor coisa Padaria, menos mal Se bem que uma esferrinha Também não vazia, né? Ah, tá com casa Comendo de a pé Como é que eu ia na padaria, velho? E agora Olha lá O novo Defender Parece o Bronco, né? Aonde? Na placa Agora ele tá indo ali na obra do João Vocês vão ver o que o João tá fazendo O João tá trabalhando É isso aí Ele veio me buscar Que ele tava lá no escritório Vocês acham que o cara não trabalha? Ele tem que comprar outro carro, velho Parece que é cocô É cocô de cavalo, ó, Madel É É fezes Bosta É de cavalo, velho É Passou um caminhão boiadeiro aqui Não, velho É o cavalo da polícia É, pode ser verdade Ele tá no chão Não tinha pensado isso Ele anda de cavalo aqui É, velho Você tá vendo? Conversar com o cara vivido É outra história, velho Como é que é o nome? Forrest Gump Forrest Gump? É lá o nome Aquele cara que sabe tudo lá Vivido atrás pra frente Ó, pintado no spray É, o cara que sabe tudo é o Forrest Gump, velho Não, é o Todo Poderoso É o que vem de trás pra frente A vida Ah, não É o Benjamin Button Benjamin Button O Forrest Gump é aquele cara Que ele é nada Ah lá os caras de cavalo lá Ó, vem o que você falou É Forrest Gump é o cara Que ele nasce deficiente Todo mundo usou ele Aí ele anda de cadeira Aí ele anda com o aparelho na perna Assim, velho Um dia os caras vão bater nele E começam a correr Aí o aparelho voa da perna dele E sai correndo sozinho Cara, não bate no cavalo da polícia Pelo amor de Deus Olha os tiras, garoto Os tiras São os tiras Serviço mexendo Olha o barulho do casco Toque, toque, toque Serviço mexendo Malícia, hein Ele fez essas éguas deles, né cara Não, é tudo Filé, corda e milho Mas aí, que eles sobem Que eles vão pra outro, será Fazendo um barra aí, né Patrulha Patrulha Já falou, não era nós Já falei pra vocês baixarem o som Aí ele foi falar Ele andava com o livro de advocacia Foi falar coisa pro polícia O policial já Já tomou o tablo Você tá falando o que, rapaz? Chutou Aí fica com o cabecinho Abriu as pernas assim Eu não apanhei, né Mas não prendeu Só bateu Tem só 13% 12 agora pra mostrar Um videozinho pra vocês Não peguei outra bateria Só peguei um videozinho Rápido pra mostrar o João Vocês não parem de perguntar do João? É eu, João Malícia, caldo Malícia Olha a pampona É o futuro dessa aqui Virou uma pampa De uns 20 anos É daqui Menos uns 10 Não, é uns 20 Uns 20, né É que a estrada do 2004 Virou um pampo ainda É Ai, ai Meu pai falou esses dias pra mim Que daqui 30 anos Não vai mais ter que carregado a gasolina, cara Meu soco falou que é 10 Ou você já vai parar de dar dinheiro É, parar de dar dinheiro pode ser Cara, acho que meu soco É irmão do teu pai, cara É, é Tenho certeza Meu Deus Olha a seta Olha a seta do Vivente, cara Não Acabei de ver no store da Dalt Diz que não dá multa Quem tá quieto Olha o que o cara fala O do Daltinho São Daltinho Cara, uma vez caiu meu celular aqui Esses caras devolveram, velho É, bora Ó, os caras já arrancaram até o muro Ó, o Dirceu chegou Ó, já tá quebrando o muro Agora vai ter visibilidade dele, hein, João Os caras tão colocando tela lá Já vai virar grande já Vai melhorar pra caramba aqui Vai ficar outra visão, velho Vai falar pro pessoal que o que é aí? Pode falar É uma loja de ferramentas que eu tô abrindo Você tá abrindo uma loja de ferramentas aqui, João Material de construção também, né? É, material de construção vai ser menos, né? Vai ser mais ferramentas Vai bater, louco Olha, olha Estabilidade da S10 É, mondiz Ó, o caminhão doido, eu tô vendo Tá do meu lado Vai, 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 vai No dia que eu vim aqui, tava verde Mas lá já tá laranja Ô, dá pra dar cavalo de pau aqui dentro, velho Esse remisso aqui tem uns prédios no chão Lá tem uns prédios que saem uns parafusos que saem trincados do chão aqui Oi, Nilson Ó Os 4 mil aqui, o Nilson já tem 20 anos 20 anos? 20 anos, né, Nilson? O meu avô teve uma aí, quando ele entregou a panela ali 20 anos comigo, né, menor 20 anos comigo, eu comprei ela em janeiro de 2001 Rapaz, você é o segundo dono? Tá Você é o segundo dono? Segundo dono Top, hein Meu avô tinha uma dessa aqui, era duas cores Tem um cara que faz frete aqui em Campo Grande, usar ela Uma 4 mil também, alongadinha, filé, hein Ele gostava mais dela que da redonda A redonda já é uns 99 Essa daqui, ela é toda lá, né, cara Porque lá já tem outros que é o painel de... Clássico Ó Topzeira Fala, corte fechado Ó Gostou, né? Cara importante Jogador valioso, o que fala? 102 mil reais Ó, tem luz no escritório Vamos ver o que tem no escritório do João Erva de terra, entre rios Country Olha aí Uma pia de tijolo Uma bota Não, eu passei vacilina hoje na bota, filho Massa E essa pia de tijolo é por que? Pra você fazer uma cama aí? Não, eu esqueci que o Lutera tava aqui, né? Não Lutera, né? Marca texto pra marcar o que, cara? Mesa? Não, eu tava vendo o catálogo de produto Marzinho enorme Marzão do Mercado Livre falou quanto? Isso aí foi 1.000 e... 3.800 por 3 é quanto? 1.200, não, 1.250, não, 1.280 e pouco, isso aí. 1.288. 1.288, isso aí. Dá pra você criar um cachorro aqui. 1.288, isso aí.